e vai montar um trio goiano mano essa pergunta e aí galera beleza começando aqui mais um vídeo no meu canal rapaziada no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que você inscrito no meu canal me mandou lá no meu Instagram mano você lá no Store né uma caixinha de perguntas para vocês mandar sobre o projeto da S10 rapaziada isso mesmo se Deus quiser em 2021 vamos dar conta de montar ela e deixar do nosso gosto então mano deixa a caixinha de pergunta e vocês mano me perguntou muita coisa mesmo tem muita pergunta lá então mano selecionei as que vocês mais me perguntou né porque velho tinha muita pergunta igual então selecionei algumas aqui que eu peguei lá e vamos tá respondendo rapaziada então sem mais enrolação vamos responder aqui e daí já agradeço todo mundo que tirou um tempinho né já tá mandando a pergunta para mim vamos para a primeira pergunta quem mandou foi Luan S2 vai arrastar no chão mano essa pergunta aqui já veio forte hein então não sei rapaziada se vai arrastar no chão ou se vai ficar tipo uma meia altura igual da saveiro baixa mano não não sei então só depois que rebaixar que a gente vai ver se vai arrastar ou não né mas alguma coisa vai ter que pegar né rapaziada então ó vamos para a segunda pergunta quem mandou foi Rick Lopes suspensão fixa ou suspensão a ar rapaziada eu queria colocar a ar já eu já vi suspensão fixa em caminhonete mano fica muito bom também só que a ar é vida né rapaziada você quer passar no lugar você levanta depois você abaixa então eu queria muito suspensão a ar e graças a vocês inscritos aqui do meu canal que foi lá no instagram até bom suspensões mano deixou muito comentário mesmo até bom suspensões patrocinar uma suspensão para mim se Deus quiser vai dar tudo certo então muito obrigado a todos vocês lembrando rapaziada vai no instagram até bom que tá na descrição do vídeo vai lá mano se inscreve no canal deles que estamos chegando a 125 mil que é a meta né rapaziada se Deus quiser vamos chegar para a gente baixar a S10 zona vamos para a terceira pergunta quando vai rebaixar mano pretendo rebaixar ela em janeiro agora mesmo então tipo vamos buscar suspensão São Paulo lá na até bom e não sei se vai deixar para baixar em janeiro mas se tudo der certo vai sim rapaziada S10 ali embaixo nesse mês ainda vamos para a quarta pergunta quem mandou foi Pedro D4 vai cortar alguma coisa na S10 rapaziada eu andei pesquisando alguns projetos aí de S10 e vai ter que cortar sim eu acho que tem que cortar o chassi dela lá atrás e quando baixa costuma pegar no chassi e ela não baixa muito se não cortar rapaziada então certamente vai ter que cortar o chassi né vai dar uma dózinha mas vamos ter que cortar vou filmar tudo para vocês o processo né e é isso aí rapaziada acho que sim vai ter que cortar vamos para a quinta pergunta qual o primeiro passo que você vai dar para iniciar o projeto da S10 quem mandou foi o Vinícius Leonel 4 o primeiro passo vai ser a suspensão a ar porque eu acho que mano o primeiro passo é rebaixar a caminhonete né depois vem roda depois vem som e assim por diante então primeiro passo vai ser rebaixar ela vamos para a sexta pergunta quem mandou foi Henrique Brits vai por som da Saveiro na S10 manda um salve um salve aí Henrique mano não o som da Saveiro vai ficar na Saveiro e o som da S10 a gente vai fazer um som novo né eu acho que tem uma pergunta aqui que vocês me mandou qual o som que eu vou colocar mas o som da Saveiro vai ficar na Saveiro e o som da S10 vai ser outro rapaziada então o som da Saveiro vai ficar nela vamos para a sétima pergunta quem mandou foi zzbruno.ff quais rodas pretende colocar rapaziada vocês viu um vídeo aí que eu fiz né tá aí no canal que a gente foi lá ver algumas rodas e tal mano tinha muita roda então velho tem muito modelo de roda para colocar tem o do Camaro novo né que ficou muito bom também eu já vi tem aquela Trio Blazer acho que fala que é a que o pessoal mais usa né e tem outros estilos de roda então eu pretendo colocar aquela que o pessoal mais usa porque eu acho bonito né que é a Trio Blazer não sei se fala assim mas vocês entendem aí então acho que é essa daí rapaziada não sei ainda depois a gente vai na loja né e ver qual que fica mais legal vamos para a oitava pergunta quem mandou foi Privis Caio vai colocar Santo Antônio nela mano não sei eu acho que não rapaziada acho que eu não vou colocar por causa do som né não sei se se dá para colocar Santo Antônio com som mas não sei mas eu acho que não rapaziada eu gosto eu acho bonito mas eu acho que não então vamos para a nona pergunta quem mandou foi Biel Marques 06 vai montar um trio Goiano mano essa pergunta aqui eu recebi muita mesmo se eu vou montar um trio Goiano rapaziada todo mundo aí sabe que eu quero muito montar um som Goiano né na S10 na Sabeiro também quem sabe um dia né mas eu vou dar prioridade para S10 a gente sim vai montar um som Goiano sim rapaziada eu acho muito bonito é respondendo a pergunta também onde eu vou montar rapaziada eu não sei se eu vou mandar montar lá em Goiano na Bell Box ou na Deboche mano não sei ainda então isso aqui é um projeto para depois né vamos baixar primeiro vamos colocar a roda depois vamos fazer o som da S10 então respondendo a pergunta se eu vou mandar um trio Goiano sim rapaziada eu vou montar ó vamos para a décima pergunta quem mandou foi Kaique Ribeiro YT vai colocar 18 alto-falante de 12 mano não sei se vai caber 18 ou 16 né mas pretendo sim colocar muitos alto-falante nela porque São Goiano tem muito alto-falante né rapaziada então sim pretendo colocar vamos para a décima primeira pergunta quem mandou foi Almeida Esley Fernandes vai mudar a cor da S10 rapaziada eu acho que não por enquanto não né pretendo mudar a cor da Saveiro mais para frente não sei se a gente vai envelopar ou pintar mas a cor da S10 não rapaziada vai ficar essa cor eu queria muito esse vermelho então eu acho que é uma cor que destaca muito com o projeto que a gente vai montar então por enquanto não pretendo mudar a cor dela vamos deixar esse vermelhão mesmo vamos para a décima terceira pergunta quem mandou foi Pedro Marques 010 aro 24 ou aro 22 mano não sei ainda se eu vou colocar aro 24 ou 22 mas eu pretendo colocar o aro 24 né eu acho que fica tipo mais bonito mas o 22 também é top rapaziada então vai ser 22 ou 24 é as rodas que eu pretendo colocar né é uma roda grande bonita com perfil fino vai ficar top demais então pela minha preferência é aro 24 mas não sei né vai que a gente coloca o 22 também ó vamos para a décima quarta pergunta quem mandou foi Vini S.A. vai ter som nas portas rapaziada sim vai ter som nas portas é tipo aquele som goiano né tem atrás na caçamba e tem nas portas também rapaziada vou pôr só nas duas da frente não sei se vão montar na frente ou atrás mas eu acho que sim só na porta nas portas da frente rapaziada ela é quatro porta né então acho que sim vamos para a décima quinta pergunta quem mandou foi Josinei V6 já sabe qual marca de grave que vai usar na S10 rapaziada eu pretendo usar os alto-falantes Zeta né que o pessoal mais usa e mano é os que eu mais vejo tocar assim em vídeo velho eu acho que é muito bom a qualidade muito boa né só que eu não sei ainda rapaziada mas o que eu pretendo colocar é o Zeta né então não sei se vai mudar o projeto a gente vai colocar outro tipo de alto-falante mas vai ser esse alto-falante estilo o do Zeta então vamos para a décima sexta pergunta vai mexer no motor? quem mandou foi Vinícius Melo é mano motor da S10 eu acho que não não pretendo mexer no motor dela o que eu pretendo fazer é colocar tipo difusor né no escapamento para quando a gente quiser fazer um barulho apertar o botãozinho né e abrir o difusor rapaziada mas tipo mexer no motor eu acho que não acho que não precisa né ela tem um motorzão grande mano 206 cavalos rapaziada o motor dela é forte então não não pretendo mexer no motor dela muita pergunta também se eu pretendo mexer no motor da saveiro não acho que não rapaziada assim motor de carro eu acho melhor deixar original né porque mano tem que fazer um negócio bem feito se for para turbinar as coisas e fica muito caro rapaziada então não pretendo mexer vamos para a décima sétima pergunta quem mandou foi Kelvin Marlon rodas pratas ou cromadas eu acho que eu vou pegar a roda prata mesmo é cromada mano eu achei muito bonita eu acho que no vermelho combina bem fico meio na dúvida né se prata ou cromada mano eu acho que as duas fica bonito na S10 porque mano o vermelho dela combina com tudo né preta mano prata cromada então acho que no dia que a gente for colocar as rodas vamos colocar umas rodas prata e umas rodas cromadas também para a gente ver como que fica né eu acho que ficaria legal hein roda cromada fica diferente né rapaziada então vamos ver mais para frente então com essas perguntas rapaziada que vocês mais me mandou lá no meu Instagram mano eu não peguei tipo todas porque tem muita pergunta repetida e mano muita pergunta mesmo rapaziada então muito obrigado a todo mundo que acompanha meu Instagram mano nos stories tá lá todo dia né comentando e tal me dando apoio se você não me segue no Instagram me segue lá vai estar na descrição do vídeo mano que lá vocês ficam por dentro de tudo né e é isso aí rapaziada as perguntas que vocês mano mais tem dúvida eu coloquei sobre o projeto da S10 sim em janeiro vamos rebaixar ela vamos buscar a suspensão mano vai ter muito conteúdo da hora aqui para vocês né então é isso aí se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sino de notificação para não tá perdendo nenhum vídeozão nesse canal porque mano o projeto da S10 vai vir pesado se Deus quiser né então muito obrigado a todos que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo rapaziada fui tchau